Bem-vindos a mais uma entrevista de Acréscimo. Hoje connosco temos uma amiga que me dá a honra de ser minha amiga, Maria Dolorete Monteiro. Foi professora coordenadora do Instituto Politécnico de Bragança e também investigadora do Centro de Investigação em Montanha. Foi subdiretora-geral de florestas, investigadora do Instituto Nacional de Investigação Agrária e uma coisa, enfim, que a mim me dá sempre algum entusiasmo, defensor que sou da necessidade de um serviço de extensão, foi chefe de brigada de extensão florestal em Trás-os-Montes. Maria Dolorete, muito boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta curta entrevista. Nós vamos falar essencialmente de, enfim, a ideia que as pessoas têm da silvicultura hoje é que é uma silvicultura, enfim, é aquela que prevalece a silvicultura de corte raso, mas existem outros tipos de operações, de técnicas e de operações associadas à silvicultura. Nós hoje íamos falar de silvicultura próxima da natureza. Eu se calhar começaria exatamente por pedir para nos dar alguma luz de qual é o conceito associado à silvicultura próxima da natureza e as vantagens deste modelo de silvicultura. Bom, boa tarde. É óbvio que farei com todo gosto, diriei a resposta com todo gosto a minha forma de ver a silvicultura da próxima da próxima natureza e a maneira e o que tenho estudado e visto e feito, de certa forma, sobre esse tema. Mas também não deixaria de iniciar sem agradecer à Crescimo este convite. Sim, sobretudo ao meu grande amigo, com quem tenho tido o prazer de trabalhar em alguns projetos e tarefas que se nos põem ou que nos dão propostas, portanto, repetindo, com o meu amigo Paulo Pimenta de Castro. Portanto, é com imenso gosto que estou aqui, mas se excusam de me tornar a convidar, porque eu já quase tenho a idade da silvicultura próxima da natureza. E, portanto, já numa péssima não estou a andar nestas andanças, mas de toda a maneira é uma coisa que me diz muito. A minha silvicultura próxima... Posso fazer uma definição global de silvicultura próxima da natureza? E silvicultura que nós tratamos vulgarmente por SPN, em Portugal tudo vai por siglas, é onde cabem todos os procedimentos silvícolas, exceto os cortes rasos, os cortes rasos, os cortes rasos. É interessante porque referiu que a silvicultura que se faz, que tem sido feita com maior intensidade, é exatamente esse tipo de silvicultura, que essa é a silvicultura intensiva, mas faltando-lhe o teor técnico, posso fazer silvicultura intensiva, mas tem que ter uma componente técnica muito, muito forte, carregada e intencionalmente preocupada, porque não se pode fazer cortes rasos por fazer e se fizer tem que se ver como. De toda a maneira, a silvicultura próxima da natureza, como eu dizia, era, portanto, é uma silvicultura, é uma silvicultura que tem muita técnica, que tem muita técnica, tem que ter conhecimento, é preciso termos conhecimento, e sobretudo é preciso depois que esse conhecimento seja divulgado e que seja aplicado. Bom, é óbvio, rapidamente, neste tipo de silvicultura, nós vamos trabalhar, já pusemos parte dos cortes rasos, bom, então temos o resto das árvores no povoamento, então nós podemos, temos que andar dentro do povoamento e escolher aquelas árvores que têm características, fustos direitos, retilíneos, sem defeitos, isto é, sem nós, sem nós, e que ainda estejam em condições de poder, com algumas técnicas, poder aumentar a produção e apostar também na qualidade, continuando a apoiar essas árvores que têm as melhores características do povoamento. Essas nunca serão cortadas, nunca serão exploradas, nunca, não, serão exploradas, mas só depois de terem aposto a quantidade de lenho que nós achamos que elas conseguem pôr e atingir a qualidade que nós achamos que conseguem também adquirir. É óbvio também que elas tenham copas estreitas e densas e que, pronto, de facto, os produtos sintéticos sejam capazes de ser todos eles transformados em produtos úteis. Portanto, já saímos um bocadinho do geral, não fazemos corte rasos e já entramos no povoamento e vamos escolher aquelas árvores que, essas sim, a favor das quais nós vamos trabalhar. Portanto, estas árvores são árvores que, ao lado, podem ter uma outra árvore com a mesma altura, mas que, quando se vai fazer um desbaste pelo alto, tem que se olhar muito bem para aquela que tem mais qualidade e cortar uma vizinha que esteja a incomodar a copa daquela que nós escolhemos. Portanto, é este tipo de características que nós apreciamos. Claro, o precursor da ESPN, nem vou referir, já quase bem a idade, a mesma idade, o precursor da ESPN foi Karl Gajan, no período de 1802, 1907. Portanto, poderíamos, agora, os objetivos, podemos, se calhar, passar para os objetivos da... De qualquer forma, havia uma coisa que eu gostava de deixar claro. Quando nós falamos de silvicultura próxima da natureza, não estamos a falar de... Aliás, quando falamos de povoamentos, nós estamos a falar de povoamentos regulares e, portanto, de uma só espécie, estamos a falar, sobretudo, de povoamentos mistos, não é? E o tipo de corte é o corte jardinado que prevalece. Pois, pôs mesmo a muxa naquilo que eu ia dizer agora relativamente aos objetivos. E os objetivos, e os objetivos são exatamente que nós constituem, portanto, nós não podemos fazer corte rasos e o que é que acontece? Portanto, temos que ter um coberto permanente do nosso povoamento por via de um povoamento misto, não é um povoamento com a mesma espécie. O desejável é que o coberto permanente seja... O coberto permanente da estação seja à base de povoamentos mistos. Portanto, é... E, portanto, vai ao encontro daquilo que acabou de referir. Depois, já dissemos e, portanto, nunca é de mais repetirmos que a ausência de cortes únicos, a obtenção e conservação dos objetivos da ESPN, a obtenção e conservação do clima florestal, um total aproveitamento das capacidades produtivas do espaço aéreo e terrestre do povoamento, portanto, e o corte cultural, os cortes que serão feitos no povoamento, serão cortes culturais que serão feitos pé a pé. Porquê? Porque, de acordo com a seguinte regra, o mau corta-se e o bom conserva-se. Isto tem duas... É intencional. Porque, neste tipo de civicultura, nós queremos qualidade e quantidade. Então, vamos deixar para o fim para nos dar mais dinheiro. E também queremos, e é obrigatório, que depois a continuidade destes movimentos seja feita através da regeneração natural. Então, tudo o que é mau, temos de nos desfazer dele, porque, como bem, quando a regeneração natural aconteça, que seja, portanto, a semente, ou o que seja, que seja a partir dos melhores exemplares do próprio povoamento. Portanto, e, de facto, com asquelas características que eu já falei. Portanto, gostava de dizer uma coisa, quero dizer isto também, embora eu disse que já é da minha idade, mas, de facto, isto, portanto, acontece. Portanto, nós tenhamos as matas, eram matas que aconteciam, as pessoas precisavam de madeira, tiravam os melhores exemplares, não é? Iam à mata e escolhiam os melhores exemplares, até que começaram a ficar aflitas, porque esses exemplares começaram a falhar. Portanto, porque até ao século XIX, houve uma exploração indiscriminada dos povoamentos florestais e abatiam as melhores árvores, porque eram aquelas que escolhiam. E, então, o estado de degradação das matas que, neste momento, no século XIX, herdamos, é um estado avançado de degradação. E, então, os alemães meteram-se a restaurar o estado das florestas e aí, sim, fizeram, achavam que já não tinha, não tem a ver com a silvicultura próxima na natureza agora, tem a ver com o nascimento da silvicultura em si, que era difícil restaurar as coisas como estavam e mesmo por via de técnicas da silvicultura e, então, faziam corte rasos e monoculturas de resinosas, porque era a maneira deles, aquilo estava com tantos, a madeira estava com tais defeitos que começaram, portanto, tentaram fazer isso. Tentaram não, fizeram mesmo isso. Foi assim que, e, aliás, eles têm ainda hoje florestas de resinosas deste tempo perfeitamente fabulosas. Dabetos, coisas excelentes. Em França, também, houve uma grande preocupação, mas aí tinham bastantes folhosas e o que é que fizeram? Tentaram impor a conversão em alto fuste das, contra a corrente de gestão em talharia composta. Portanto, eles diziam, não, começou-se a fazer talharia composta e disseram, não, é muito melhor, é conversão em alto fuste. E começaram a fazer a conversão em alto fuste. Como é que faziam isto? A talharia? Através de desbastos muito vigorosos, porque as talharias tinham sido altamente cortadas e, então, tinha que haver desbastos muito vigorosos para deixar um só pé por touça para que aquilo se aproximasse, se aproximasse de um alto... Portanto, se aproximasse, não, se transformasse em algo... A gestão se transformasse em alto fuste. Porque, de toda a forma, era uma talharia, porque provinha de um corte. Bom... Depois... O que é que eu... Portanto, ele perguntou, mas ainda não respondi a quê? Desculpe-me. Não, em princípio, estávamos a falar da componente histórica associada à subicultura próxima da natureza. Portanto, estava a referir relativamente às questões... À situação que se passou na Alemanha, afinal de século XIX... Pois, sim, sim. Ah, e foram, de facto, os alemães e os franceses os primeiros a meter-se nisso. Aliás, primeiro mesmo até foram os franceses que houve o inspetor da Marinha que escreveu o Tratado das Madeiras porque... Portanto, a Marinha precisava muito de madeira de grande qualidade, como é óbvio. Escreveu o Tratado das Madeiras foi a primeira obra que se ligou à subicultura. E depois... Esse era francês. Depois os alemães fizeram uma escola onde franceses também se formaram e, por sua vez, também começaram a ensinar a subicultura. A subicultura... Portanto, começaram a ensiná-la. De fato... Portanto... Eu... Resumindo, podemos dizer que de fato há floresta extensiva. Portanto, é uma floresta de carvalhos onde se faz relativamente pouco. Carvalhos, outras espécies, mas no sítio onde nós estamos. Depois, a alinicultura, que foi através destes últimos projetos da comunidade europeia de 2080, que se instalaram e que se instalavam para fazer alinicultura, que não era mais do que preparar o lenho, preparar o tronco das árvores para esse tronco dar lenho bem pago. Pronto. Isso, acho que não aconteceu. Não tenho conhecimento de que as coisas tenham sido bem assim. E há países onde se está a fazer cultura de árvores. E aí, nas culturas de árvores, os espanhóis fizeram, ainda fizeram muitos os contactos conosco para fazer culturas de árvores, em áreas pequenas, áreas pequenas, onde vale tudo. Este vale tudo não é no mau sentido. É. Nós podemos, naquelas árvores, vale pôr adubos, vale regá-las, vale portanto, termos 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 a defesa daquelas parcelas, a defesa dessa floresta contra incêndios, porque fazem-se investimentos muito fortes. Pronto. E, de facto, depois eu acho que nós estamos no momento de utilizar a silvicultura próxima da natureza. Parece-me que devo dizer uma coisa, a silvicultura próxima da natureza não é uma silvicultura naturalista nem ecologista, porque a silvicultura próxima da natureza, para a silvicultura próxima da natureza, as outras espécies que não sejam autóctones não estão proscritas, podem ser utilizadas. Desde quando, por exemplo, está a ver, para a composição mista podem ser utilizadas. E nós já fizemos isso na proposta do plano de gestão florestal da, já propusemos isso da Mata Nacional do Saco. Porquê? Agora, o que têm é que as espécies que nós vamos instalar naquele lugar, mesmo as resinosas, têm que estar extraordinariamente bem adaptadas à estação, não é por uma coisa qualquer, porque nos sobrou nos viveiros, portanto, são espécies, têm que ser estudadas, quer o ambiente e, portanto, e todos os parâmetros da espécie para compatibilizar corretamente a estação com as exigências da espécie e, portanto, admite-se, isto é o Shutsu, que admite perfeitamente isto, e o Leidenberg, eu sei que o Jusin em alemão se lê em as, mas depois é muito feio, Leidenberg, ou Bechtel, não sei o quê, não sei, agora não sei dizer, pronto. Que hora vem, e, portanto, isto, é que há muitas pessoas que pensam que a silvicultura próxima da natureza, efetivamente, ah, é uma silvicultura naturalista, que não, que é deixar estar e, e, e a deixar estar, é não intervir, é, pronto, mas não é, é uma, é uma, O próprio termo de silvicultura implica necessariamente uma utilização do recurso, neste caso, do recurso naturalista para a construção industrial. Acho, acho, olha, eu acho que disse, que disse extraordinariamente, bem, é exatamente isso, senão não vale a pena, pronto, mas nós podemos ter silvicultura natural, mas temos que tê-la por opção, e nos sítios que nós entendamos que até, por exemplo, em termos paisagísticos, que pode ser importante, mas esta silvicultura próxima da natureza também responde a esse requisito. Sim, claro, o facto de não fazer cortes rasos, ou seja, de fazer cortes pé a pé ou cortes adinados, já disse, é uma mudança significativa, não é? E daí a proximidade à natureza, ou seja, o facto de estar mais próxima da natureza. pronto, eu não sei se ainda temos mais tempo ou se... Temos, não, aquilo que eu gostava de saber é em Portugal que potencialidade é que nós temos de utilizar este tipo de silvicultura. aquilo que eu... Ah, sim, em Portugal eu acho que eu falaria este tipo de silvicultura era a silvicultura que eu aí impuria nos parques. Nos parques naturais? Nos parques naturais, começava-se pelos parques naturais. São precisas as PGFs, começava-se pelos parques naturais. e os privados haviam de ver e haviam de ver que isso dava rendimento. Pronto. Isso era uma hipótese. Entretanto, quer dizer, o que não quer dizer que houvesse privados que não aderissem a esse tipo de silvicultura, porque só se fossem para... Eu acho que as pessoas têm que ser assim um bocadinho distraídas. E temos as matas nacionais também que não sendo necessariamente parques naturais podiam... Pronto. Exatamente. O Estado pode estudar, digamos assim, para um retorno a mais longo prazo. Exatamente. Porque era o que eu ia dizer, se as pessoas estão distraídas, porque se não, é um tipo de silvicultura que dá muito rendimento, porque os desbastes que se vão fazendo depois dos outros desbastes, vai sair madeira sempre boa para ficar o melhor de todas no povoamento. Não é? No fim, quantas árvores é que vamos chegar ao fim no povoamento? O máximo dos máximos 80, 60, 50 árvores. Portanto, e como nós andamos sempre em cima do povoamento, sempre em cima, entre aspas, acabam por as árvores que vão saindo em desbaste, serem árvores que têm lucro, que nos dão lucro, que vale a pena vender. É isso que... Agora, também tem... Não se pode plantar umas árvores quaisquer. Também tem que ser árvores que vão do viveiro com qualidade. Porque o que se vê é árvores que às vezes vão dos viveiros sem qualidade nenhuma e vão buscar a Espanha à noite e de manhã metem-nos nos viveiros cá, em Portugal. Pois, a questão da técnica ou da necessidade de haver um acompanhamento técnico de muitas das operações que se fazem, daria para uma outra longa conversa. Isso daria... E acho que é importante fazê-la e estamos dispostos a fazê-la mais tarde ou mais cedo. De qualquer forma, nós aqui queremos exatamente deixar essa referência à solidicultura próxima da natureza e, de facto, uma alternativa à solidicultura de cortes rasos, menos agressiva, digamos assim, ou se quiséssemos fazer uma comparação com a atividade agrícola, estamos a falar aqui de uma cultura extensiva e não de uma cultura intensiva ou superintensiva. Exatamente. Destinada, sobretudo, à produção de madeira de serração, aquela que tem maior valor... É para madeira de serração. Exatamente. Sobretudo, se bem que os desbastos também possam ser usados de madeira de terituração, não é? Eu penso que ficou clara a ideia. Eu quero agradecer imenso... Mas agora, antes de acabar, então eu costumo dizer, por fim, se me der licença, costumo dizer o seguinte, a subicultura próxima da natureza, nós podemos resumir e aí hoje os ecologistas e os naturalistas não nos podem bater, porque a grande fase que resume a subicultura próxima da natureza é a sub... é que a SPN imita a natureza acelerando a sua obra. porque se nós imitarmos a natureza, nós aprendemos imenso com a natureza, desde a ecologia das peças, onde elas estão, etc, etc, é verdade, portanto, nós tentamos, devemos tentar imitar. Agora, não podemos estar ali à espera de braços cruzados, a beber cafés, à espera de cortar. não, temos que utilizar técnicas para acelerar realmente a sua obra deste tipo de subicultura. Para prevenir este resultado, é procurar criar ou manter-se um estado de mistura, foi como começou, e uma estrutura irregular, era por isso que eu queria dizer-lhe isto, porque tinha este resumo para acabar, e uma estrutura irregular dos povamentos. E a regular quer dizer, enfim, para quem não está dentro destes domínios, que é árvores de diferentes idades, neste caso, de diferentes espécies e de diferentes tamanhos, diferentes idades. Sim, sobretudo, pois, porque quando dizemos um estado de mistura é de diferentes espécies, e uma estrutura irregular, queremos dizer que é diferentes idades, diferentes classes de idade, pois a classe tem ali um intervalo de segurança, como nós sabemos, não é? Pronto. Maria Loreta, obrigadíssimo por esta intervenção, que eu penso que é bastante útil para informar-se sobre, de facto, este modelo de fazer aproveitamento da madeira para a utilização humana. Enfim, nós iremos continuar na próxima semana com mais uma nova entrevista. Até lá, muito obrigada por terem assistido. Olha, eu nunca, nunca. Ainda há...